O cast, mano, agora que é hora, sabe o que é hora, sabe de que? Que nós virou homem, é agora. Ah, chão. É agora. Qual foi, BK? Explica de onde veio esse nome artístico aí, passa a visão. Vou explicar então, explicadinho. Meu nome de batismo, Abebe Biquila Costa Santos. Filiado em Jacarepaguá, né, galera, não conseguia falar meu nome. Abebe o que? Biquila, B-I-K-I-L-A. É meu primo, Rodolfo, também conhecido como Domíris. Beijão, primo. Botou esse apelido em mim, a gente tinha o quê? Uns 13 anos de idade, BK, BK. E tô com uma galera que já não conseguiu falar meu nome, aí ficou geral me chamando de BK, tá ligado? Tipo, não era pra ser meu nome artístico, sempre foi meu apelido de rua de vivência mesmo, tá ligado? Aí comecei a rimar, aí geral me chamaram de BK, foi BK, foi. Assim, nunca inventei o nome artístico já. Fui BK desde, sei lá, meus 13 anos de idade. E você gozando hoje em dia, né, já? Eu sou 34, pai. Já? Já, pai. Mas nem parece. Tá com a aparência na nele. Mas é preto, né, pai? Eita, maneiro, te darei uns 29 anos. É, pô, não mudamos muito, né, aqui. Não, pô, minha idade tá bom, pô. Mano, tu tem 29 anos. Eu vou fazer 30 anos ainda, hein. Tem 29 anos há 3 anos. Não, pô, ele fala que tem 7 anos que eu tenho 29. Tem quantos anos? 29. Eu nunca fiz 30, velho. É sério. Mas ele parece que quantos anos? Ele? 25. 26, 27, velho. 26. Não, 26 é o caralho. E olha lá. O caralho foi mal. 28. 28, 28. O cara que tem 28. 29, 29. 29. Tu tem quantos anos, tu? É, pô, tu tem quantos anos? 27. Sou velho eu, cara. Ficando velho, cabelinho. Estou mesmo. Pô, vai virar só cabelo, só daqui a pouco. Pega a visão, mano. Essa música de amor nunca mais. E aí? Fala, pô. Parceria com o Becá. Música de amor nunca mais mesmo? Mano, na vida um pouco, entendeu? Mas aí na música, pô, como as pessoas gostam de ouvir a gente falando desses assuntos, eu fiz várias músicas de amor agora no disco. Mas, pô, faz muito tempo que eu não vivo um amor de verdade assim, tá ligado? Vou até, pô... Mas chorou agora, que é meu óculos escuro, pra disfarçar. Mas tu tem coragem de ver um amor? Pô, eu tenho. Outro amor? Eu tenho, eu tenho mesmo. Tu gosta de amar, né? Eu gosto. E tu, Becá? Pô, acho que eu tô melhor. Tá capaz? É o Mec, tu de boa. Tá de boa? Tô feliz. Amor, boa. Tu tá tranquilo. Pega a visão, esse teu último álbum fez muito barulho, graças a Deus. Tu gravou com o pessoal brabo, L7, Marina Senna, o próprio Lucas Carla aqui. Como é que foi reunir toda essa tropa aí pro seu disco? Passa a visão, como é que foi esse processo aí de criação? É maneiro a gente trazer quem a gente admira o som, tá ligado? E quem a gente acha que combina pra track, né? Acho que, tipo assim, não é só trazer o feat só pelo número, claro que é legal cruzar os fãs, né? Mas é realmente pra trazer pra somar a track, tá ligado? A gente tinha uma track, quando a Marina Senna entrou e botou a voz dela, a track foi pra outro lugar, tá ligado? Cresceu, ficou mais bonito. Então, realmente, é trazer o feat pra valorizar isso, tá ligado? Pô, o Lucas Carlos, que já é meu mano de muito tempo, a gente já faz música junto. Quando a gente tinha a música de Amuno Carmas, a gente sentia realmente que faltava alguma coisa. A gente já imaginou, pô, ela é tipo uma resposta pra planos. Eu vou mandar pra Lucas. Mandei pra ele, aí, pô, quando ele vem naquela parte dele lá, tá ligado? Bingo. Então, acho que é isso, mano. A gente realmente conseguir encaixar e fazer uma obra legal, tá ligado? É o que eu realmente tento fazer quando eu penso no feat. E diz que quando a gente tá criando é muito pessoal, né, mano? Exatamente. Você não pode sair colocando qualquer pessoa ali no feat, tá ligado? Não dá, porque... Às vezes você gosta muito daquele do MC ali, pá, mas, de uma vez, não combina, né? Exatamente, é. Pra vibe que tu tá criando ali, entendeu? Acho que é. Cada um pra um momento. É realmente tu achar o que vai contribuir pra obra, tá ligado? Pra a obra ficar aí na história bonita. É isso. Lucas. Fala comigo, pai. Tem gente que ouve a tua música, mas não sabe que tu faz muita composição pra outros artistas. Tipo, Isa, Sem Filtro. Sem Filtro, Luisa Sonsa, Interesseira. Pô, Café da Manhã com a Ludmilla, pô, fiz também. Como é que começou essas parcerias aí? Cara, lá no começo mesmo de tudo, assim, antes de eu fazer minhas próprias músicas, eu fiz um pagode, tá ligado? Que nos grupos de pagode do Rio, pô, vieram gravar na época, assim. Só que, pô, pra fazer pagode na época era muito difícil, era meio caro, tá ligado? Pô, tipo, tempo de estúdio, esses bagulho, eu não tinha dinheiro pra fazer. Era mais fácil fazer as músicas de rap. Só que, pô, com o tempo, tá ligado? O pessoal foi vendo o meu trabalho e as meninas começaram a me chamar. Cara, pô, quem me chamou primeiro foi a Luisa mesmo, tá ligado? Ela que teve essa visão, pai, de me chamar. E aí, desse convite, veio, pô, vários outros, assim. Foi um puxando outro. É, pô, mas começou ali com a Luisa ali, que eu fiz Interesseira, Café da Manhã e Mulher do Ano, tá ligado? No disco dela, lá no 1222. E aí, logo depois, já veio a Isa, tá ligado? Pô, fiz uns bagulho pra Leste agora também, já fiz, pô, música pra Ivete, tá ligado? Ah, bravo, pô, pra Ivete abusar. Já fiz, já fiz, pô, Ivete que não ligue, gente, esquece. Isso, bravo, escolou a chão, parabéns. É, nós, pô, todos juntos.